Eu nunca cheguei atrasada e dei uma desculpa. Eu nunca. Amores do John! Hoje o clima aqui tá nostálgico. Eu tô muito feliz, gente. Obrigada por ter vindo, meus amores. Malhação. Que delícia. Malhação 2007. Doze anos. No viva. A gente reuniu essa galera aqui por quê? Porque a Malhação 2007, a nossa geração de Malhação, está passando agora no viva. Então se você não assistiu, bora assistir porque foi muito gostoso, né, gente? Muito, muito. Eu tô tão feliz de ter vocês aqui hoje. Foi massa. A gente também. O começo, né? O começo, acho que pra maioria das pessoas. Sim, sim. Pra quem que foi o primeiro trabalho aqui, real? Na televisão foi o meu primeiro trabalho. O meu também. Eu também. E vocês duas não? Não, eu tinha feito uma coisa muito pequena. Tinha feito a mão que balança o berço em cobras. Mas se você assistir a novela com câmera lenta, você me vê falando bom dia, seu foguinho. Ah, que maravilhoso. Pra mim foi o meu primeiro trabalho, assim, na televisão. É, eu tinha apresentado no Sport TV o ano anterior. Aham. Mas era apresentadora. E hoje vocês vão descobrir muita coisa aqui, porque vai rolar um eu nunca. e, ó, é pra falar a verdade, hein? É pra falar a verdade. Isso serve pra você também, tá? É, pra mim também. Ai, meu Deus do céu. Mas, ó, pra aquecer, antes do eu nunca, eu quero mostrar umas fotos nossas da época pra gente poder já ir aquecendo aqui, ó, relembrando. Gente, tudo bebê, tudo criança, cara redonda. A primeira foto do Rominho, gente. Olha que maravilhosa! Olha! Ai, gente! Ai, gente, olha o cabelo. Meu Deus do céu. Você usaria esse cabelo novamente? Nunca, né? Não, não, com certeza nunca mais. Com certeza nunca mais. Para de olhar, gente! Ai, meu Deus! Olha aqui. Olha, posso falar uma coisa? Quando me marcam nessa foto, eu desmarco. Olha o cabelinho. Eu tô horrorosa! Eu tô... Nossa! Eu tô horrorosa! Patricinha de Beverly Hills. Amor, eu tô... Calma aí, você tinha quantos anos? Era 17? 18. G... Amor, era a cara mais bonitinha. E eu ainda tô mais pra frente, parece que eu sou gigante. É uma coisa horrorosa. Ela é louca, gente. Tô tudo bem. Ela é no tumor redinho. Olha, quando vocês me marcarem nessa foto, podem ter certeza que eu vou desmarcar. Pra quem não lembra, essas três eram os protagonistas. A Duda, Tayla e a Fiorella. O Rominho também era protagonista, junto com o Bruno Udovich. E o Kleber Toledo. E o Kleber Toledo. E o... fazia roleta também. O Vitor Ferreira também. Também. É. Teve momentos ali. E nós ficávamos sempre ali no Gigabyte. O Gigabyte tomando um suco, vendo... Era a pensão lá, a pensão não. Era a República. É a República. Verdade. Ai, olha esse casal! Quem chipa esse casal? Ai, que lindo! Ai, olha aqui. Eu e Fih. Ai, muito fofo. Aqui, na verdade, não foi... Não foi... Foi fora de... Foi fora da moração. É, você tá pegando muito sol morando no Alphabar nessa rética. Nossa! Amor! Gente, a Giovanna era... Eu e Joe, a gente morava no mesmo prédio. Uma em cima da outra. E todos os dias... A gente ia tomar sol. Todos de manhã, a tarde, não importa. O horário, a gente dava um jeito. Eu morava no andar de baixo, a Thayla no andar de cima. E a gente compartilhava do mesmo carro, do mesmo guarda-roupa, da mesma cama, da mesma comida. Assim, a gente tinha a chave, uma da casa da outra. E eu atacava a geladeira dela, ela atacava a minha geladeira. Às vezes eu chegava em casa e o carro não tava, porque ela tinha pego. Era uma loucura! Fiorella! Gente, olha isso. Posso falar? Meu cabelo era lindo. É, tá bem saturado essa pele. Mas o meu cabelo era muito bonito. Era? O seu cabelo é lindo. Gente, eu terminei a mariação e o cabelo tava na bunda. Eu nunca mais tive esse cabelo. É verdade. Não dá, né? É pinta de rosa. Olha a Gisele e Michele! Fofa! Tá aí uma foto que eu vi de Gisele e Michele. Gisele e Michele. Eu tenho que confessar uma coisa. Cara, já tinha meses, metade da malhação gravada e eu ainda tinha dificuldade de saber que era Gisele e Michele. Eu juro, eu tive isso durante essa época. Durante o ano todo. Mesmo corte de cabelo, mesma cor, mesma roupa. Um ambiente com pouca luz, até hoje é difícil. Tá, ela sempre usa. A Carla. Tá lembrando alguém. Olha aí a Nusa. Uma bochecha. Gente, você é a única que tá assim, tipo, perfeita nas fotos. Droga! Nossa, nós estamos suadas, saturadas. E ela tá assim, ó. E eu também agora, saturada, com a pele oleosa, cabelo escuro, ó. Ai, eu amava também. Eu também amava também. Gente, que máximo. Sério, eu amei essa foto. Nossa Jennifer Aniston. Total. Doze anos se passaram. Ai, caramba. Gente, melhoramos. Estamos todos maravilhosos. Melhoramos. Agora o tempo só fez bem. Só fez bem. Só que eu quero saber se vocês se lembram dos bastidores de malhação. Eu não tenho memória, né? Eu tava aqui comentando. Ela foge com isso, entendeu? Tá bom. É. Eu vou ao banheiro rapidinho. Você tem muito pra contar aqui, meu amor. Muito pra contar. A gente tem tanta história do Rômulo, gente. Vamos começar o Eu Nunca? Lembrando que quem já bebe, quem nunca... Ah, então eu vou mentir mesmo. Mentira. Quem nunca fica ileso, tranquilo. Tá bom? Lembrando que isso não é bebida. Isso é suco de limão quente com sal. Não dá nada. Cheguei atrasada. Eu nunca. Eu nunca cheguei atrasada e dei uma desculpa. Eu nunca. Sabia. Ai, dele se falar que não, né? Pega um copo grande pro Rômulo. Vira, 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 vira. Caraca. Tá grosso o negócio. É pra ser ruim mesmo. Caraca, Deus. Você tá enchendo até o talo. Pô, bota menos. Tem que pôr menos, né? Desculpa, gente. Eu nunca tretei com um colega de elenco. Eu já com a Tayla. Mas te amo, tá? Eu também. Mas a gente tretou... Eu tretei com você, na verdade. Foi eu que tretei com você por causa de homem, gente. Sério. Tentei comprovar milhões de vezes que ela estava errada. E depois de alguns anos ela falou, entendi, amiga. Perdi um tempo ali. Acreditou na coleguinha. É verdade. Mentira. Para. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Solta a música. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. É trinquedo, né? Verdade. Eu nunca... Eu nunca briguei com o diretor. Toma, Tayla. Bora! Vamos pra trás e pra Tayla! Bora! Toma pra Tayla! Incrível, gente. Lembra de não queimar com lençol. Cara! Com quem você brigou? Todos. Eu sou testemunha pra falar que as brigas da Tayla eram por profissionalismo e não por de maluquice. Nossa, era sempre tipo, tá errado. Isso aqui não tá errado. Você tem que ir conforme a empresa funciona, não o que você acha que tá certo. Eu nunca tive um crush com um colega de sete. O Rominho meio que foi crush de todo mundo, né? E vocês todas foram minhas. É! Ah, ele era muito... Vamos jogar aqui na roda. A Tayla já ficou com o Rominho. O Rominho foi crush de todo mundo na avaliação. E eu já fiquei com o Rominho também. Gente! Vamos tomar! Vamos tomar! Onde é que a gente estava? Onde é que vocês estavam nesse momento? Onde é que a gente estava que a gente não foi convidada pra esse trelelê aí? Eu não tô acreditando! Eu nunca fiz cocô no sete. Como assim? Fiz cocô no sete, gente? No sete? Não, gente. Não é no sete igual bicho. Ah, não é igual bicho? Você nunca fez cocô? Ah, você nunca fez cocô? No sete? Eu não consegui fazer fora de casa. Ah! Eu vou tomar só porque realmente a gente levou um ano, todos os dias da vida e tal. Mas assim... Não é uma coisa... Melhor cachaça até. Eu nunca esqueci as minhas falas e improvisei. Eu nunca. Ó, eu vou terminar de tomar o copo na minha mão. É, vai Rominho. Rominho vai virar isso aqui agora. Rominho toma três. Eu nunca cheguei virada na gravação depois da balada. É... Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Tá bom. Vamos lá. Na malhação... Na malhação eu nunca. Mas estamos falando de malhação. É, essa época eu saía bastante, né? Acabou acontecendo. Uma vezinha aconteceu, com certeza. Uma vezinha aconteceu. Uma vezinha aconteceu. Eu nunca. A gente não bebe. Gente, que joada. Ai, que santa. Que saudade. Volta a malhação. Hashtag volta a malhação. Hashtag volta a malhação. Gente, amei. 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 Maravilhoso. Quero mais encontros. Quero mais vocês também. Muito bom. Boa demais. Fala aí pra galera se inscrever, deixar um comentário. Se inscrevam. Deixa o canal. Deixa o seu joinha. É isso aí. Comentário. Beijo. Beijo. Valeu. Tchau.